A parmavirose em cães é uma doença viral altamente contagiosa que pode levar à morte do seu animal de estimação se não for tratada adequadamente. A doença é transmitida por contato direto com animais infectados ou por meio de objetos contaminados, como tigelas de comida ou brinquedos. No entanto, existem medidas preventivas que você pode tomar para ajudar a proteger seu cão da parmavirose. Aqui estão algumas dicas importantes. Vacinação A melhor forma de prevenir a parmavirose em cães é através da vacinação. Existem várias vacinas disponíveis para prevenir a doença e é importante que você converse com o seu veterinário sobre o melhor plano de vacinação para o seu cão. Higiene adequada Mantenha uma rotina de higiene adequada com o seu cão. Lave as mãos antes e depois de manusear o seu animal, limpe as tigelas de comida e água regularmente e limpe todos os brinquedos e equipamentos. Evite que seu cão entre em contato com animais infectados com a parmavirose, isso inclui evitar áreas onde há muitos animais, como parques para cães ou abrigos de animais. Mantenha o seu cão em boa saúde através de uma alimentação adequada, exercícios regulares e visitas ao veterinário. Cães saudáveis têm um sistema imunológico mais forte e são mais capazes de combater doenças, incluindo a parmavirose. Se você suspeita que seu cão está infectado com parmavirose, é importante que você o leve ao veterinário imediatamente. Os sintomas da doença incluem febre, perda de apetite, vômitos e diarreia, e se não for tratada, pode levar à morte em poucos dias. O tratamento para a parmavirose em cães geralmente envolve hospitalização para a administração de fluidos intravenosos e medicação para tratar os sintomas da doença. Em casos mais graves, pode ser necessário internar o animal em uma unidade de terapia intensiva veterinária. Em resumo, a parmavirose em cães é uma doença grave e potencialmente fatal, mas pode ser prevenida com medidas simples de higiene, vacinação e cuidados adequados com o seu animal de estimação. Mantenha seu cão saudável. Evite contato com animais infectados e fique atento aos sintomas da doença para ajudar a proteger o seu animal de estimação. Mantenha seu cão saudável. 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 Obrigado.